No vídeo de hoje eu fiz um desafio incrível com meu amigo Terazo A gente entrou no melhor servidor de Dragon Block C E fizemos o desafio pra ver quem ficava mais forte em 30 minutos Até porque depois desses 30 minutos a gente vai tirar um PVP Bom rapaziada, eu estou aqui no servidor do DBC Champion Sim, o Dragon Block Champion Há muito tempo atrás eu gravava vários vídeos aqui no servidor E também já fiz algumas lives Só que o servidor atualizou E agora estamos em uma temporada nova Por esse motivo eu vou fazer um vídeo sensacional aqui nesse servidor Tanto que já dá pra perceber que até o spawn mudou E é por isso que eu te chamei aqui hoje, meu parceiro Terazo Cadê você, cara? É bobo Tá, tá, o Terazo tá bobo Mas assim, ó Terazo Todo mundo foi resetado aqui nesse servidor Tanto que eu jogava aqui, ó E eu tô resetado, certo? Resetadinho? Eu tô resetado, mano Minha menina Tá, ó Eu tô falando pra cá também, tá Então, o nosso desafio vai ser o seguinte A gente vai ter 30 minutos pra ficar o mais forte possível E tirar um X1 Tipo, o desafio é ver quem fica mais forte Nesse 30 minutos, tá ligado? No curto período O que você acha desse desafio? Bora ir pra, véi Só que tem uma coisa O quê? Você já se criou É o quê? Você já se criou Eu ainda não Você já tá criado, né? É, tô criado Você se criou como o quê? Como Sayajin, né? Sayajin, exatamente Mano, como você se criou como Sayajin Eu queria ir muito, sendo bem sincero, de Arcosia Porque Arcosia é contra... Uma lagartixa? Mano, não Não, mas eu queria ir de Arcosia Mas eu acho que eu vou entre Namek ou Madin Porque é pra upar rápido Qual você acha que eu vou, véi? Esse desafio vai ser de Namek De Namek? Uhum Eu vou de Madek Só porque você falou pra mim de Namek Nossa, cara chato Você tá com medo do Madin? Não, tá chato Demorou, galera Eu vou de Namek Não, eu vou ganhar Eu vou de Namek aqui, galera Estou me criando Como vocês viram, né? Aqui tem literalmente todas as raças de Dragon Block Então é bem legal vocês virem jogar Já vamos vir aqui E eu vou me criar... Será que eu tenho como S? Putz, mano O pior que... Beleza Eu estou criado aqui, meu rei Estou criado Terazo, agora é o momento da gente se separar E ficar o mais forte possível E daqui, ó Trinta minutos a gente volta Pode ser? Bora ir pra ver, ó Eu vou te amassar, né, mano? Demorou, então Quero ver Quero ver esse IPB, mano Bora, vambora E lembrando, rapaziada Então já deixa aquele like no vídeo Porque o desafio vai ser muito massa Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho E eu quero ganhar do Terazo Então, pra eu ganhar do Terazo A primeira coisa que eu vou ter que fazer É vir aqui e digitar um barra kits, galera Porque aqui tem o kits VIP Só que eu tô sem minha tag youtuber Não peguei minha tag youtuber Pra não ficar injusto com o Terazo Mas se você for youtuber E gravar aqui nesse servidor Você pode ganhar sua tag youtuber E ganhar o seu VIP Mas eu vou estar aqui com os kits principais Vou pegar o kit inicial O kit semanal E também o kit de comida Que aí desse jeito aqui, ó Já vou ficar aqui me vestindo como o Goku Na real eu não vou vestir como o Goku, não Vou me vestir com a roupa de Namekusei Pra ficar igualzinho o Piccolo Mentira, eu vou fazer algo mais legal, galera O Piccolo com roupinha... O Piccolo com roupinha de sede, hein Perfeito, galera Tá, pelo que eu tô vendo, ó Aqui também já falo uma coisa, ó DPC Champion Seja bem-vindo a um servidor Digite ajuda Para ter uma ajuda Ou barra menu Para ter uma noção básica do servidor Consiga seu TP inicial Para começar sua jornada Use a barra Warp Guru Para desbloquear o seu potencial Então vamos lá, galera Vamos vir aqui dar um barra menu Que aqui no barra menu tem tudo Que a gente pode ver Que no caso é os Warps E no barra ajuda, galera Passa aqui alguns comandos, né Mas eu não quero aprender, não Esses comandos, não Eu queria mesmo pegar meu TP inicial Mas eu não sei onde eu consigo Meu TP inicial Acho que é aqui com o Gohan Quase certeza que aqui com o Gohan Eu consigo pegar meu TP inicial Ou não Eu acho que é 5 mil de TP inicial É um TP mesmo, galera Bom, pessoal Acho que a gente já começou A... O pau no servidor, né E é o seguinte Os meus status são esses aqui Tá ligado? Que eu já dei o... Barra kit Esses aqui, o kit principal Tem esses aqui que você pode pegar O inicial, o semanal E comida E eu tenho esses status aqui E esse TP aqui Eu tinha mais de 200 mil de TP Como eu consegui isso? Haha, então Deixa eu ver aqui no spawn Aí aqui, rapaziada Temo, aqui ó Temo o Zaqueio Que é a... Que é o Zaqueio Que é a função da classe Sabe de Dragon Ball Super Então é daqui, ó Esse canela Vai ter aqui TP inicial TP diário E TP semanal Que a gente pode pegar os 3 aqui Que vai ajudar bastante Pra iniciar o... Bom, então já que é 5 de TP inicial Cara, vai ser difícil Mas eu vou me upar bastante Index aqui em conca Aí eu já fico mais tranquilo Aqui, galera Desse jeito assim Eu já fico mais tranquilo Mas eu achei que teria um TP inicial, mano Sendo bem sincero Mas eu já vou falar aqui com o Tranks E vou vir aqui na saga E eu vou ver se eu consigo Fazer alguma saga, ó Ah, e essa daqui, galera É missão, mano É como se fosse missões mesmo Eu acho que pra farmar Aqui vai ser muito mais difícil Pra farmar, galera Porque com certeza Esse bicho daqui vai ser muito forte Ou talvez não, ó Vamos ver aqui, ó Bicho nível 1 Será que eu consigo derrotar ele? Mas eu acho que eu não vou conseguir Derrotar não, galera Opa É, galera Não dá pra derrotar não, mano Não dá pra derrotar aqui não Porque já aqui é de DLC É bom ficar meio ligeiro E aqui essa espada dá 14 de dano E essa dá 300 Então eu vou usar de 300 E vou vir aqui no barra menu E eu vou tentar farmar aqui em missões, galera Porque tem fácil, médio, difícil E o nível Deus Vamos então começar a nossa missão do zero Lutando aqui contra o Yantia Será que tem alguém aqui Derrotando os Yantia, galera? Eu acho que não tem não, tá? Só ficar aqui derrotando os Yantia, galera Porque eu consigo muito EP, mano O bom que eu sou na Mechia Então eu vou ter muita defesa, cara Isso daqui vai me salvar muito E eu acho que vai fazer a grande diferença Pra eu estar conseguindo derrotar o Terasa Mas pelo que eu tô vendo aqui Eu já consigo derrotar numa boa, mano Esse Yantia Eu acho que compensa mais É derrotar a Mai, galera Porque não tem ninguém aqui na Mai E ela pode ser até um pouco mais forte Do que o Yantia Na real Ela é mais forte do que o Yantia Tanto que eu vou até opar mais em STR Pra ver se eu derroto mais rápido Então, galera Vamos ver aqui no soldado Redborn Cara E agora eu vou fazer o básico, galera O básico do Dragon Block C, né? Ficar farmando aqui Até eu conseguir um TPzinho legal E eu não vou utilizar de nenhum VIP, não, mano Aqui nós é guerreiro, galera Guerreiros do Guerreiro Mas, rapaziada Se eu não me engano Lá no Spalto Eu tava falando alguma coisa assim Do Guru Eu quero tá vendo isso, galera Será que só falar com ele Ele vai liberar o meu potencial, mano? Barra Warp Guru Aqui tá o Guru Será que falando com ele Ele libera meu potencial? Obrigado, Guru Mas eu não sei o que o Guru fez, não Ó, porque, ó Se eu segurar o C Não mudou nada, galera Seu potencial já foi liberado Mas como assim meu potencial foi liberado, galera? Rapaziada Pelo que eu tô vendo aqui nesse servidor Você não compra a sua skill aqui, ó Você vem e dá um barra menu Aí você vem em suas informações E aqui em guia de habilidades Você consegue comprar a transformação O único problema é que eu não tenho um TP, né? Até porque eu tô começando agora Mas o legal desse servidor é que tem muitas coisas Tipo, ó Tem a loja onde você consegue comprar alguns itens Que nesses itens aqui que eu estou vendo Ó, tem vários e vários itens Temos aqui também a maestria Que é pra você desbloquear novas armaduras E ir aumentando a maestria de algumas coisas Os aprimoramentos Que é pra você aprimorar Você vem aqui e você pode acessar a forja Pra aprimorar algum item seu Tem os desafios Onde você vai fazer diversos desafios Cara, que já já eu quero fazer Tem o passe-temporada Que aqui é... Aqui é legal, galera Aqui o passe-temporada é massa, tá? Eu acho muito da hora o servidor Que tem passe-temporada Tem os mestres Onde você consegue de encontro Com todos os mestres do Dragon Block C Que nem aqui, ó Tem uma sala com todos e todos os mestres Que pode te ensinar algumas coisas Eu já vou até aproveitar aqui E vou ver se eu consigo aprender Alguma coisa que eu quero, galera Aqui no caso é isso, ó Ah, 20 mil Não é tão caro, mano Sendo bem, sério, não é tão caro Dá pra conseguir Tem as rupturas, galera Só que eu não vou fazer ruptura Porque é muito difícil Tem a mina pra você minerar Aqui tem as trocas Que você pode trocar com o mercador Olha, ó Você consegue fazer algumas trocas E claro que não pode faltar as plots, né, galera? Como todo servidor de Dragon Block É muito legal ter uma plot Que é onde você vai ter sua casa Vai criar sua base Olha isso, mano Os caras já criando farms dos farms, galera Mano, eu quero ver geral Criando as farms aqui, véi Olha isso, mano Os caras fazendo farms gigantes Mas beleza Eu vou colocar um objetivo aqui No vídeo de hoje No caso é conseguir comprar A habilidade do Kisense Porque eu acho que se eu comprar Essa habilidade de Kisense Eu já consigo derrotar o Terasso Mas pra eu conseguir liberar O Kisense Que no caso É a habilidade de eu sentir A energia das pessoas Eu preciso treinar muito Pra conseguir mais de 20 mil TP Né? Por esse motivo Que eu fiquei fazendo Diversas e diversas missões Até chegar com a quantidade Que eu queria de TP Acho que é bom eu pegar o... Direto do Kisselok Que é 20 mil 20 mil Tá, não é muito difícil, não Vamos dar uma formadinha aqui, rapaziada Pegar o Kisselok Que vai ser bem útil de início Pra poder... Né? Um pouco mais forte Liberar o nosso poder total Então... Eu acho que o... O Kisselok vai focar no... Portaiadinho, tá ligado? Que é algo mais fácil de pegar Eu acho que primeiro É bom eu pegar o Kisselok Depois eu vou pegar o Kisselok Tá ligado? Deixa eu... Não morre, velho Deixa eu me forte, velho Deixa eu me forte Bom que eu tô um pouco mais forte aqui Eu já morreu Um, já morreu Dois, já morreu Três Não é agora Morreu, morreu Rapaziada Eu recebi um chamado De Kami Samar Sim, eu não estou falando sério O Kami Samar realmente me ajudou O dono do servidor Viu que eu estava gravando Aqui no servidor E falou assim Crazy, eu vou te dar um presentinho De estar pra você E pro seu amigo Que tá fazendo esse desafio Pra ficar mais interessante Porém, eu quero ver você fazer a saga É, então quer dizer que Temos um desafio Mas olha aqui, ó Aqui comigo Eu já tenho aqui Orbis de status Eu vou colocar Um pouco de STR Eu vou colocar 32 em STR No DEX Eu vou colocar um pack Vou ser bem sincero No qual Eu também vou colocar um pack E agora, galera Eu vou colocar aqui Um pouquinho em SPI Vou colocar 32 em SPI Eu não sei se vai ser tão sábio isso, galera Mas eu vou colocar 32 em mente também E eu acho que era muita mente Mas não tem problema Eu vou colocar 32 em Will Aí, desse jeito Fica aqui meus status, galera Tá, agora eu tô forte, mano Agora eu e o Terasa Tá muito forte E eu não sei se eu já consigo Comprar pelo menos uma transformação Mas eu acho que não Vamos ver aqui, ó É necessário maximizar Sua super forma Para adquirir essa habilidade Então eu tenho que comprar Primeiro a super forma Cote forma Super forma Você ainda possui pontos Ai, galera Eu queria muito comprar A super forma, velho Mas pelo que eu tô vendo A super forma aqui É 5 pontos, mano Eu tenho 0 pontos É, na real Eu só tenho 1 ponto de habilidade E 0 pontos de super forma Vou falar aqui com a Android 21 E vou ver se ela me aprimora Alguma coisa, galera Mas pelo que eu tô vendo Eu não tenho nada pra aprimorar, ó É, isso é um pouco complicado Nem dinheiro eu tenho, galera Tô duro Então vamos lá Chegou a saga no servidor E vamos tá testando a saga agora De uma forma direita, galera Vamos lá Bardock 15 missões DLC Bardock Capítulo 1 Vamos falar aqui com o Bardock Kakaroto Você não está enganado É filho de Bardock Espere, quem é você? É, eu vou falar que eu não sou Ninguém importante, né Vamos falar que eu não sou Ninguém importante e tal Ah, aqui eu peguei Uma coisa, galera Olha isso Eu peguei muitos níveis Habilidades, recompensas Deixa eu ver aqui, ó Barra, recompensas Ganhei tudo isso daqui De recompensa, galera Caraca, eu não sabia Que eu tinha essas recompensas aqui Coisa boa Depois eu posso me aprimorar, então Mas eu quero tá vendo Se eu liberei aqui A missão do Bardock Vamos ver se eu liberei aqui A missão do Bardock Eu acho que eu liberei Liberei, galera, ó Eu tenho que derrotar Os Kassanianos Eu não sei nem que Kassanianos, galera Nossa, e olha meu TP Calma aí, galera Calma aí, calma aí Olha o meu TP, tropa Vamos vir aqui falar com os mestres Vou vir aqui falar com os mestres, galera Porque eu quero aprender aqui primeiro O Kissense Quero aprender o Fly O Potential Unlock E, galera, talvez Dê pra eu usar o Will, hein Talvez dê pra eu usar o Will Meu melee damage é 42 mil Eu acho que eu vou dar muito mais damage Usando o Will Comprando o Kifist, galera Na real, não sei se é o Kifist Que eu deveria comprar É o Kinfuse, galera Pronto Agora sim eu tô bem Eu já vou aproveitar Que eu tenho muito TP, galera E vou aumentar aqui Meu Potential Unlock, mano Vai pro máximo E agora, pelo menos ali Meu Battle Power Vai ficar muito alto, véi Meu Battle Power Vai chegar quase a um milhão de BP Ah, o cara tá me chamando de fake, mano Ah, espero que depois ele veja no vídeo Ele tá achando que eu sou fake Que engraçado Bom, agora com mais dois desses robôs aqui, rapaziada Dá pra eu vir aqui E, calma aí Deixa eu deltar aqui Eu dei um Eu dei dois Mas eu teria que ir logo aqui pra não sobrar Quer dizer, sobrar Mas eu consegui comprar tranquilamente Vem aqui, vem cá, vem cá E coisa que faleceu E agora a gente pode vir aqui Barra o Warp Vem em ZBC Agora a gente vem aqui Vem no Goku E compra o Potential Unlock Agora, literalmente Pode vir aqui E a cada 40 mil E mais 23 20 demais Então a gente pode usar aqui Mais 5% da nossa força, rapaziada Ah, isso vai ser muito chato Tá, eu acho que eles são bem mais fortes pra mim, mano É mais do que eu esperado, viu Cara, eles simplesmente não são derrotados, cara Como é que... Mano, eu vou embora, véi Foi mal, véi Muito forte pra mim, cara Tá, mas eu quero ver se agora Eu consigo comprar minhas habilidades, mano Comprei a Superforma, moleque Agora eu vou ter aqui, ó A minha Superforma, galera Será que é só segurar o G Que eu consigo me transformar? Vambora É isso mesmo, galera Tem aqui a minha forma gigante, mano Nossa, mas essa forma gigante Que não é tão legal, não Eu quero ver se eu consigo comprar outra É, eu upei mais uma vez É, eu consegui upar pelo menos duas vezes Eu não quero a moda gigante Eu quero esse modo aqui, ó Que é mais tranquilo Aí, beleza Desse jeito aqui é legal Então agora eu posso vir aqui E fazer a saga Vambora, galera Vamos lá Agora eu posso voar, mano Agora eu posso voar, galera Agora ninguém me segura Eu posso voar E sentir também o ki das pessoas, ó Será que é esses bichos aqui Que eu tenho que derrotar? Nossa, mas esse bicho aqui é forte, tá, galera? Nossa, mas o bicho aqui é muito forte Será que é esse bicho que eu tenho que derrotar, galera? Porque, ó Tá falando que eu tenho que derrotar os canassianos Ah, esses daqui são os canassianos Será que eles são muito fortes? Então, eles são absurdamente fortes, galera Eu vou ter que usar aqui meu TP Pra comprar mais coisas Eles são absurdamente fortes, véi Eu quero ver se pelo menos assim Eu vou conseguir derrotar eles, galera Mas, mano Eu acho que eles estão absurdamente fortes, véi Vamos ver Galera, não dá, mano Caraca Ô, a saga tá muito da hora, galera Mas não dá pra fazer, mano Porque tem aqui os bichos de Bardock Lá daquele filme do Bardock É um filme muito massa Aí tem também aqui a saga do... Ô, disponível Do clássico ao céu Que da hora Olha O início da saga Sagas D Que legal Saga clássica É verdade, galera Olha isso Esse servidor aqui tem um modo história, mano Que incrível, galera Olha aí, ó Saga Fale com a Buma Então é só falar com a Buma Que eu vou completar aqui Ganhei em TP Caraca, que incrível Eu tinha esquecido desse detalhe Aqui tem o capítulo 1 Aí tem aqui o Goku também do capítulo 1 Aí eu tenho que procurar o capítulo 2 Mas eu acho que a Buma já me passa o capítulo 2 Se eu não me engano Ó, capítulo 1 Ladrões Tem que derrotar o Yantia e o Urso Ah, galera Que da hora, mano Eu tenho que achar N Putz, é verdade É muito da hora esse servidor, cara Eu tinha completamente esquecido disso, mano Faz muito tempo que eu não jogo aqui Se eu não me engano O Yantia fica por aqui, ó Eu não lembro se mostra as coordenadas deles É, não mostra as coordenadas, galera Mas é muito massa esse modo história Eu tinha real esquecido dele Se eu não me engano, o Yantia vai estar por aqui, galera Pô, galera Muito da hora, mano Essa do modo história, cara De verdade mesmo Eu tinha real esquecido disso, véi Cara, eu quero ver até qual vai ser a próxima saga Porque aqui vai até o céu E aqui vai, ó Do lendário Super Saiyajin Dez missões Derrotar os soldados do Frieza Ah, é outra do Bardock Será que eu consigo aqui Então pegar a missão do Bardock, galera? Peguei, hein? Peguei a missão do Bardock Será que dá pra lutar contra os soldados do Frieza? Ó, ó Tô derrotando todos Será que eu derroto o Frieza também? Não, é O Frieza aqui já é delicado, hein, galera O Frieza aqui já é delicado Eu tenho que me transformar, né? Eu tava indo sem transformação com o Frieza Será que transformado aguento ele? Não aguento, né, mano? Será que eu tenho que perder mesmo? Ah, eu tenho que derrotar 3 Frieza, galera Pô, muito da hora esse do Modo História, cara Eu não tô conseguindo fazer Porque eu tô fraco Comecei agora Mas o meu desafio é desafiar vocês Que tão assistindo esse vídeo A vir jogar nesse servidor E conseguir concluir todos esses Modo História, mano Eu duvido que algum de vocês consegue Na real consegue Que é tranquilo, né? Eu quero ver vocês completando mesmo É um desafio Mas já passou o tempo, né? Passou os 30 minutos Chegamos na hora do PVP E eu vou ver se esse Kill Apple aqui Vai me salvar, galera Eu já vou aproveitar, rapaziada Eu vou tentar comprar um ataque, hein Vou aproveitar que eu sou o Piccolo E já vou tentar comprar o Macan Kossapu aqui E eu poderia também, talvez, treinar com o Frieza Ah, com o Frieza eu não posso, né? Mas talvez é que venha aqui com o Mestre Câmbio Eu consigo pegar o Kalkain? Não, o Kalkain não dá porque é permissão Eu lembro disso Mas pelo menos eu tinha que dar, né, galera? Vambora que agora eu tenho dois poderes Meu, mano, Terasdo Se passou os 30 minutos E eu quero perguntar se você tá bem, mano Cara, eu não fiz tudo o que eu queria fazer Mas eu tô bem, sim Quanto de Battle Power você tá? 2 milhões 2 milhões? Mano, eu tenho 1 milhão Mas se eu fazer isso daqui Eu fico com 2 milhões e 200 O que você tá fazendo? Ah, nada Quando você quiser tirar o... Tá bom, quando você falar já a gente tira o PVP Você vai com o Foice? Eu vou com o Foice, velho Eu não comprei com o Foice, não Ah, e o problema foi seu Quando você falar já vai tá valendo o PVP Nossa, que cara desumiu A gente tá 3, 2, 1 e já Valendo? Valendo Só o errei, tá? Não tem problema Beleza Opa Tá Vamos colocar quantas sementes pra comer? 2? Mano, pode ser 2 sementes? Demorou? Pode ser Vai, foca você Focou Beleza Toma Ah, eu errei Vambora então Vamos ter que ir pra porrada então Vambora então pra porrada Toma, 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 toma Toma Eu vou ter que ligar o FriendFist Beleza, o FriendFist ligado Olha isso, você tá comendo uma monte de carne? Que pilantrinha, mano Sem comer carne, só semente Sem comer carne, filho Ah, tá Já colocou a semente Você quer ficar comendo carne aí? Beleza Vambora Oxi Você entrou dentro Você entrou dentro Vou esperar você sair Se você não sair Eu vou ir te buscar Olha, você comeu Você comeu Eu Segunda Você comeu essa segunda semente? Aham Demorou então Ah, soltei errado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, Toma, Toma Terazo, acho que eu vou vencer, hein, mano Não vai não Não vai não Não vai não Eu só comei uma semente Vamos, mais uma Você roubou demais, Terazo Eu fiz Como eu roubei coisa Eu comi tudo direito Você comeu um monte de carne, mano Que cara ladrão, velho Você não falou Nis alunos que não podia carne Demorou Estão sem carne, então Pode descer Tá, deixa eu levantar aí Que tem 15 segundos Meu parceiro Estou pronto já, mano Vai, três Ué, já tá Olha, mano Que maluco Mandrake, velho Mandrake? Mandrake demais, mano Calma aí Eu vou ter que sair um pouco O cara já começou a bater Antes da hora, velho Pilantra Boa Tá Vamos lá Agora tem que focar em você Vem pro chão Não, soube Eu vou tirar o PVP no chão Quer vir, não? Com poderzinho Com poderzinho Ué, vem pro chão Vai tirar o PVP Eu tô no chão aqui, ó Eu rir, eu rir Ué, você soltou o Camehameha Você não soltou Ai, eu errei aqui, então, mano Já que você vai ficar correndo, então, mano Vamos lá, né Eu vou pra cima aqui Eu não tenho medo do poder não, mano Comeu uma semente, né? Calma Boa Boa Beleza Você já comeu aí e já era, hein 1x1, 1x1, vamos pra última Vamos pra última, vamos Tá 1x1, beleza, enquanto você vai vindo pra última aqui, véi Eu vou tentar criar algo, eu vou tentar criar algo Beleza, então, Pirazo, essa é a nossa Última chance, nosso último PVP O quê? Vamos no chão, quebra, quebra No chão? Não, e direto Diretão, sem poder, sem nada Não, sem poder, sem nada não, eu sou na meio com você e tá valendo Para de chorar, viu Eu sou na meio com você e fio Pra que eu vou querer ir na porrada com o Cedinho, eu não sou bobo? Ah, não se garante? Eu sou na meio com você, hein Nossa, só a sorte que eu errei, beleza, vambora Vambora, é duas sementes, né, você lembra Ih, comeu uma já? Já comeu uma? Tá quietinho aí, Terazo? Não, não Ai, Terazo Terazo, como eu venci esse PVP, né A gente provou que em 30 minutos Eu consegui ficar mais forte, então agora é a hora Terazo, agora é a hora Que você vai pro planeta A queda do senhor caiu, mano Tá aí, caidinho? Falo Mano, é sério que eu errei? Eu errei na frente, mano Eu errei na frente, mano Eu errei na sua frente, velho Fica aí paradinho, eu quero ver se dá muito dano, mano Já aproveita e me dá essa... Agora, vai, vai Ó, eu quero ver se vai dar muito dano Vamos ver, vai Nossa, deu nada de dano, né Eu não vou poder, calma aí, me dá Solta aí, solta aí Eu vou soltar o meu Deixa eu colocar aqui em paz vazio E pegar isso aqui Que isso aqui é um poder Solta aí Do Imperador do Universo Esse aí é do Freeza, eu tô ligado Ó, vai tomar o meu Nossa, eu errei Solta aí 50% Olha que ventinha Solta aí Ah, tirou até com dano legal, mano Eu acho que esse daqui vai ser mais forte do que a Genk Dama, ó Toma Não, foi mais fraco Foi mais fraco? Bom 70% do poder É, é isso, galera Esse é o servidor do EBC Champions Convido vocês pra jogar Todas as informações estão aqui no comentário fixado Eu fiquei mais forte que o Terazo E é isso, Terazo Manda a busca Você vai te treinar mais, hein, mano Será que eu não posso beber? Eu vou te amassar, né Demorou, então Quero ver